Pessoal, para mais uma aula de Física Geral, e a gente está falando sobre Física do Estado Sólido. Em específico, hoje a gente vai falar sobre transporte de cargas. O objetivo, de novo, é fazer uma compreensão bem ampla e introdutória sobre os semicondutores, e para isso hoje vai ser transporte de cargas. A bibliografia é a mesma, a de Hesley, mas hoje a gente trocou a segunda bibliografia, hoje é interessante dar uma olhada no Ashcroft and Mourning, em Física do Estado Sólido. É um livro um pouquinho avançado, mas o capítulo 1 é bastante acessível. É sobre isso que a gente vai falar. A gente vai começar com transporte por deriva, depois transporte por difusão, e finalmente a gente vai dar uma olhadinha no diodo. Transporte por deriva começou em 1900 com Paul Drude, um físico alemão. Vamos considerar o seguinte, a gente tem uma superfície, a gente pega só um diferencial orientado dessa superfície, em DA. Por essa superfície vão cruzar cargas, com velocidades diferentes. Se a gente espera um certo período Δt, as cargas vão ter se deslocado esse tanto, dx igual a Δt vezes velocidade média. Se cada uma tem velocidade, a gente pode calcular média, velocidade média vezes período vai nos dar o deslocamento das cargas. Com isso a gente pode calcular o diferencial de corrente, quer dizer, corrente relacionada só às cargas que atravessam essa superfície. Essa é a carga total pelo período que a gente está esperando. Ao invés de trabalhar com carga, é melhor trabalhar com densidade de carga. Densidade de carga nada mais é do que a carga pelo volume. O volume está aqui, né? Esse tanto vezes o diferencial de área. Conectando esse cara aqui de volta, a gente tem essa expressão, DI igual a densidade de carga, carga, o volume, pelo período. Conectando agora o dx nessa expressão, a gente tem que o diferencial de corrente é Nq, Δt, velocidade média, diferencial de área sobre Δt. Faz um pouquinho de álgebra e a gente tem que DI igual a Nqv, para o doutor interno, diferencial de área. A corrente total nada mais é do que a integral em toda a superfície. Então está aqui, corrente com integral da diferencial de corrente, que vai ser Nqv, produto interno com DA. Integra em toda a área e a gente tem a corrente que atravessa esta área. O que relaciona corrente com integral em área é a densidade de corrente. Está aqui, densidade de corrente Nq, velocidade média. Esses portadores adentro do material, pessoal, estão sofrendo colisões. Colisões com eles mesmos, com as paredes do material, com impurezas e assim por diante. Cada um vai levar um certo período. Esse aqui leva T1 para se formar colisão, esse aqui T3 e assim por diante. Com isso a gente consegue ocular a frequência média de colisão, que nada mais é do que 1 sobre o período médio entre colisões. Aqui está o período médio. A probabilidade de haver uma colisão em um intervalo delta, nada mais é do que delta sobre tal. Após um período dado, o momento médio é aleatorizado. Por quê? Esse cara aqui vai ser espalhado para cima, esse para baixo, um para esquerdo, um para direita, quer dizer, na média o momento vai ser zero. Todos os demais que não sofreram colisão vão ganhar um momento adicional dado pelo período vezes força. Isso é expresso matematicamente aqui. Se a gente espera um certo periodozinho, o momento médio vai ser o momento médio anterior, mais o que ele ganhou de momento, com uma certa probabilidade, 100% menos a probabilidade de colisão. Todos os outros vão ser aleatorizados, quer dizer, vão ter momento médio zero, com uma probabilidade de delta sobre tal. Fazendo um pouquinho de álgebra, trazendo o cara para o lado, de um número por delta, a gente tem essa expressão. Toma o limite quando delta vai a zero e se transforma na derivada temporal do momento. Essa expressão aqui é bastante intuitiva, né? O que ela nos diz? A variação temporal do momento é força, bem parecido com o lei de Newton, mas aparece esse termo adicional menos momento médio por tal. Isso aqui é um termo de atrito, um atrito eletrônico, uma carga tentando ser transportada, mas colidindo com várias coisas. Pegando essa equação, que é conhecida como equação de Drude, a gente consegue derivar resultados bem interessantes. Por exemplo, vamos pegar em regime estacionário. O que é regime estacionário? Quando não tem mais variação temporal. Com isso, a gente tem que a força é igual ao momento médio por tal. Se essa força é dada por um campo elétrico, então a gente tem que é igual ao momento médio por tal. Dos slides anteriores, a gente viu que a densidade de corrente é N e Q, velocidade média. Velocidade a gente pode transformar em momento. E isolado por momento, a gente tem que momento médio, massa, densidade de corrente, sobre densidade de cargas, vezes carga. Combinando os dois, então nós temos essa expressão. Força elétrica é igual a MjNQtau. Isola para a densidade de corrente e a gente tem essa expressão clássica. O que relaciona a densidade de corrente para o campo elétrico é a condutividade. A condutividade, densidade de cargas, carga ao quadrado, relaxação eletrônica, por massa eletrônica. NQ²tau sobre N. Outra grandeza importante é esta aqui. Em que a gente aumenta o campo elétrico, a intensidade de campo elétrico, o portador vai adquirir uma velocidade cada vez maior. A relação entre a intensidade de campo elétrico e a velocidade se chama mobilidade eletrônica, Se a gente multiplicar os dois lados da equação por NQ, a gente acaba com a densidade de corrente igual a NQm campo elétrico. Onde a gente deduz que esta grandeza aqui é de novo a condutividade dada por NQm. Se nós tivermos lacunas e elétrons, isso aqui fica um pouquinho mais complexo, a gente tem a mobilidade para elétrons e a mobilidade para lacunas. A gente tem a densidade de elétrons e a densidade de lacunas. Essa é a expressão geral para o transporte de deriva. Em poucas palavras, o transporte de deriva acontece quando a gente tem um campo elétrico que carrega o portador a cabresto. Já a difusão é um fenômeno diferente, pessoal. A difusão não tem campo elétrico na jogada. Isso foi desenvolvido em 1855 por Adolf Fick. Fick era um físico e um médico. Ele estava trabalhando na época com lente de contato. Então para ele era interessante fazer esse tipo de estudo para ver como fluidos conseguiam passar películas e lentes de contato em geral. Só que isso acabou sendo muito usado para transporte de cargas também. Considerem, por exemplo, esse caso. A gente tem um material onde um lado é altamente denso de alguma coisa e do outro lado é raro efeito, esparso. Existe uma tendência natural para que essa quantidade que está densa deste lado migre para cá até o sistema atingir equilíbrio. Isso a gente vê com várias coisas da natureza. Por exemplo, a osmose ou quando a gente tem uma sala cheia de gente que abre a porta com uma sala vazia as pessoas naturalmente vão começar para o outro lado. É um fenomeno físico geral que vale para muitas coisas. O Fick positivou isso da seguinte forma. O fluxo desta grandeza é proporcional ao gradiente dela. E para fazer a igualdade a gente tem uma constante que é conhecida como constante da difusão. E o sinal menos aqui quer dizer que vai do mais para o menos concentrado. Se a nossa grandeza é elétrons então a gente tem que botar carga para virar um fluxo de carga de uma corrente elétrica. A constante de difusão é a difusão de elétrons do gradiente de densidade eletrônica. Da mesma forma para lacunas a densidade de corrente vai ser menos a carga constante de difusão para lacunas e gradiente de lacunas. O total da difusão então como a gente fez antes para a corrente deriva é só a composição das duas. A gente tem a parte eletrônica e a parte para lacunas. A gente pode agrupar tudo e fica com essa expressão zona. Mas o que ela nos diz? O que é mais importante? A corrente é dada por uma componente de difusão toda vez que a gente tiver gradiente de alguma concentração e uma componente deriva que é aquela que acontece quando a gente tem um campo elétrico arrastando a carga. Então vamos aplicar esse conceito para um diodo. Um diodo nada mais é do que isso aqui pessoal. Pega um semicondutor e deixa um lado com muita lacuna e outro lado com muito elétron. Claramente a gente tem uma situação de desequilíbrio como aconteceu anteriormente. Logo a gente vai ter corrente de difusão. Essas cargas móveis do tipo positiva vão migrar para o outro lado. Na mesma forma as negativas vão migrar para o lado P para tentar restaurar o equilíbrio. Difusão de lacuna e difusão de elétron para cargas móveis. só que quando a gente tem essas cargas positivas aqui elas estão ligadas ao seu íon. Certo? A gente viu por exemplo aqui para cargas positivas a gente tinha boro e para cargas para dopantes negativos a gente tinha fósforo. Mas quando está vindo um elétron do lado N para o lado P quer dizer que é um majoritário ele está se transformando em um minoritário no lado P ele vai encontrar esse íon e vai acabar neutralizando essa carguinha. No que ele neutralizou essa carguinha o íon fica negativo. Da mesma forma que está migrando uma carga P para o lado N está majoritário no lado P e vai virar minoritário no lado N. Quando isso acontecer essa carga P vai encontrar o elétron dois vão ser neutralizados e o íon vai ficar positivo. Exatamente isso que a gente vê aqui. A gente tem as cargas móveis dos dois lados dando o campo elétrico depois nulo e cargas fixas bem nessa zona. Nessa zona a gente não vai ter cargas móveis porque elas já foram recombinadas e a gente tem apenas as cargas fixas. Isso vem a ser a zona de depleção do diodo. Certo? Mais sobre a operação do diodo a gente vê então na próxima aula. Obrigado pela atenção de todos. Qualquer dúvida me mande por e-mail.